Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Birras de Mãe. Olá, Ana, que saudades! Bem-vinda de volta a mais uma temporada do Birras de Mãe. Sério, tu não imaginas as saudades que eu tenho destes nossos encontros. Espero que os ouvintes tenham tantas saudades como eu, destas conversas. Também tenho muitas saudades, fico um bocado a sentir maluca, porque hoje em dia só penso, sempre que penso em falar consigo, penso assim, querida mãe, querida mãe, começa sempre a informar de carta. Não, mas o que eu acho que todas as mães e avós que nos ouvem sentiram de certeza durante as férias é que não dá tempo para conversar, não dá tempo para conversar. Entre muitas atividades, muitas férias, muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo o tempo de mãe e filha adulta fica reduzido a zero. Exatamente. Por isso, pelo menos estes dez minutos em que conversamos, pelo menos sinta que está a falar e a ouvir e a pensar sobre as mães e as filhas, que é tão importante. E então, falando em mães e filhos, agora começamos a época da escola, toda a gente volta para as suas rotinas e para a sua escola? Eu não, eu fico na cama a dormir ainda mais tarde. Pois é, e faz muitíssimo bem. Mas é que a mãe não para de trabalhar nunca, por isso o seu trabalho. Eu tenho aquela sensação das manhãs, que o mundo inteiro está-se a levantar, a arrastar crianças da cama, a lutar, a pôr-lhes as meias nos pés, a fazer as lancheiras e eu não estou. Mas consegue fazer isso sem culpa? Não, completamente não. Pois, é isso que eu pensei que já estava melhor. Já estou melhor, já estou melhor, porque sinto sempre que devia estar a ajudar. Não, mas aproveita, aproveita ao máximo, que é para depois ficar com os nossos filhos mais tarde. Sim, a outra hora. Depois da outra hora do dia. Mas então, estamos a falar sobre o regresso às aulas, que é sempre uma altura, que não é sempre, mas para muita gente é uma altura de stress e os miúdos com a novidade e de voltar a uma rotina tão diferente às férias. E muitas vezes esta ansiedade dos pais traduz-se por um inquérito ao nível da PIDE, de quando eles regressam, que é, então, como é que foi o dia? Então, gostaste? E tantas perguntas, tantas perguntas. E normalmente a resposta... E nós só queremos, no fundo, a confirmação de, sim, mãe, estou felicíssima. Podes ir trabalhar descansada e sem culpa. Descansada e sem culpa. Que eu estou bem, não é? Sim. Mas as respostas são, a pessoa está, não pôde, sobretudo quando eles são mais pequeninos, não pôde lá estar, se calhar foi a primeira vez, ou das primeiras vezes que os deixou num sítio novo e quer imenso feedback para confirmar que ele ficou bem. E depois perguntamos e eles dizem, então, e o que é que fizeram hoje? Nada. Exato. E, então, e o que é que foi o almoço? Não sei. Não me lembro. E o que é que... Mas brincaste-se com algum menino? Não, acho que não. Exato. E a pessoa fica... Com o coração nas mãos. Sim, sem saber se continua o interrogatório ou se o deixa. Mas nós temos bons conselhos. Temos. Temos estado a falar sobre isto. E o meu primeiro conselho, é um bocado estranho, mas o primeiro conselho é não pergunte nada, o que custa imenso, é muito difícil retrair, mas no momento em que o recebe, no momento em que ele entra no carro ou que chega lá ao jardim de infância, não perguntar nada, porque muitas vezes, principalmente no início do ano e principalmente para crianças mais novas que estão a entrar ou mudar um ciclo ou que estão a entrar no primeiro ano, já foi um dia muito intenso, com muito estímulo, com muitas perguntas, com muita atenção que tiveram que dar e normalmente quando chegam ao pé dos pais, precisam de fazer ali alguma descarga. Portanto, se calhar a pergunta é, queres aí comer um gelato? Isso era a minha segunda, a minha segunda conselho é normalmente dar comida, porque muitas vezes estas crianças, quando estão mais nervosas, não comem e estão muito irritadas de fome. Exato. Por isso, muitas vezes os pais relatam explosões pós-escola, birras horríveis dentro do carro, tipo, estava ótimo na escola, estava super bem e depois chegou ao carro e começou a fazer birra por tudo e não queria entrar na cadeirinha, não queria aquele sapato e queria ir ao café e nós que estávamos tão felizes por o ver e cheio de saudades, de repente passa no instante e ficamos desesperados, mais enrolados com a culpa de que afinal ele não estava bem e começamos a ficar em modo irritado também e aquilo vai enrolando. Portanto, normalmente trazer assim uma comida, não precisa ser um doce, mas um snackzinho e não perguntar nada e dar tempo para descomprimir e às vezes até começarem a contar coisas sozinhos, eram os meus primeiros conselhos. Mas depois, claro, a curiosidade, nós vamos ficar ali a conter as perguntas, não é? Um dos outros conselhos, pode ser partilhar o nosso também, o nosso dia, em vez de começar logo também com inquéritos. Mas, mas pronto, mas havendo perguntas, quais é que fazemos? Eu acho que há uma pergunta que eu li algo, ouro-se, que eu gostei imenso, que é com quem é que foste querido hoje? Achei que era uma pergunta fora da caixa e que dava abertura para uma conversa engraçada. Sim. Eu acho que isso, eu acho que as perguntas devem ser, para já, mais fáceis no sentido de mais de pormenor e não de como é que foi o teu dia todo, porque para a criança ou tempo é uma coisa muito difícil e, portanto, não é fácil perguntar como é que foi o dia todo, não é? Não tem uma resposta, até para nós, não é que foi o dia todo. E é mais fácil introduzir pequenas perguntas que tenham pormenores e que também revelem que a mãe sabe mais ou menos como é que o dia funciona. Ou seja, o que é que brincaste no recreio, especificamente no recreio da manhã, ou o que é que foi a altura mais aborrecida do dia, para ir descobrindo quais é que são os momentos do dia em que a criança se sentiu melhor e pior, porque nunca há uma resposta total de foi ótimo todo o dia. E, portanto, isso é uma das coisas. A outra é, e esta eu acho que a mãe vai achar polémica. Eu sou a favor de perguntar qual é que foi a pior parte do dia, quando é que sentiste mais triste, mais triste, ou abrir uma janela para a parte má do dia. E eu, como tu já sabes, porque nós falamos, muitas vezes sabemos o que vamos, uma e outra vamos dizer, mesmo antes de formularmos a palavra. Eu vou-te perguntar se isso não é abrir a porta a um rolo de queixinhas, quando quase que a criança sente que tem que desencantar no dia qualquer coisa má para satisfazer entre as espasas a mãe. Eu acho que, se fosse assim, depois então podíamos fazer a lógica ao contrário, não é que cada vez que perguntávamos qual é que foi o teu momento mais divertido, ele tinha que inventar momentos divertidos. E é um bocadinho. Para ter. E também é um bocadinho verdade. Eu acho que se estamos numa... Quando te pergunto a ti como é que foi o dia, quero muito implorar uma resposta em que me digas, dormimos todos muito bem, estamos todos muito felizes. Sim, bem, tenho imensas razões porque é que eu acho importante falar da parte má, primeiro para deixar, digerir isso e tirar do sistema, porque muitas vezes eles até nem se lembram naquele momento porque aquilo aconteceu de manhã, mas está lá e vai sair, portanto, ou vai sair nesta altura, nesta conversa, quando estamos a comer e quando estamos bem, ou então vai sair mesmo, mesmo, mesmo antes de ir para a cama, que é normalmente quando vêm as melhores ansiedades. Mas vale a choradeira e a birra ter sido anterior. Tudo, tudo, tudo o que for para sair e nós não podemos ter medo, até para a criança, ao contrário do que a chama, nós não podemos ter medo dessas emoções, não podemos andar ali numa... O que é que foi divertido? O que é que foi gira? Ai, que engraçado, ai, que bom. Tudo a puxar para cima, para cima, para cima, sem dar nenhum espaço às emoções negativas, que obviamente houveram e que são normais e que não têm... Porque só esse exercício, o que mostra a criança é, bem, minha mãe tem mesmo imenso medo do meu mal-estar, da minha ansiedade, da minha tristeza e nós queremos é dizer, não há, isso faz de tudo parte, é tudo normal e temos que aceitar. Então, como é que vamos dar espaço para isso? De preferência, não, mesmo antes de ir para a cama, quando as coisas ganham todas uma dimensão muito grande, o cansaço redobra a dificuldade de gerir esses sentimentos difíceis e, por isso, sou tudo a favor de perguntar essas coisas sem medo nenhum e a não tentar disfarçar essas coisas. Pronto, assumir e aceitar. Que é para eles poderem contar tudo e também não ficarem com a ideia de que têm que estar sempre felizes. E isso dá outra birra. Dá outra birra. Então, bom regresso às colas, bom regresso às birras. Sim. E até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.